Carol, por que que você tá girando aí? O que que você tá? Eu tô com esse... Quem pintou essa camiseta? Foi eu! E como é que ficou? Ficou lindinho! Ficou lindinho! Olha aqui, pra mãe dar uma voltinha pra eu ver como é que ficou a camiseta. Nossa, você pintou atrás também? Tem até seu nome, cadê seu nome que a mamãe escreveu? Renato Augusto. Aqui do lado, ó, a mamãe escreveu seu nome aqui, ó. Olha lá. Nossa, mas você ficou muito linda, né? Você gostou da camiseta? Sabe onde vende essa camiseta? No cantinho do panda. Fala pras pessoas ir lá no cantinho do panda e comprar uma camiseta dessa. Qual é o nome da loja? Olha aqui, fala pra mamãe, cantinho do panda. Carol. É do urso, Carol? Não, é do panda. Urso panda? Não, é de... Cantinho do panda. Ursão, ursão.